Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Pra quem não me conhece, meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a Ozzy Santana. A Ozzy, gente, eu trouxe porque durante esse ano tão louco que a gente teve, a gente ficou mais nas redes sociais. E nesse ano de redes sociais, eu conheci vários colegas. E um dos colegas que eu achei admiráveis, que eu fiquei super feliz de ter conhecido, foi a Ozzy, por vários motivos. Vocês vão conhecer também, vão passar a amar a Ozzy hoje. E Ozzy, muito obrigada por estar aqui. Ah, eu que agradeço muito o seu convite. Então, um oi pra galera aí que tá nos assistindo. Já quero agradecer, né, por estarem aqui, pra quem tá assistindo agora, pra quem vai assistir depois, pra quem tá assistindo na madrugada. Então, um oi e um carinho pra você que tá aí nos assistindo. Muito bom. Olha só, nós não temos um cérebro, nem um corpo, programados pra recusar comida, não é? Eu mesmo só conheço uma pessoa que não gosta de comer. Todas as outras pessoas que são à minha volta amam comer. Desde os meus familiares, até os meus amigos, os meus pacientes, todo mundo gosta de comer. E, nesse ano, muita gente está reclamando que ganhou peso por motivos óbvios que todo mundo já conhece. E toda vez, quando chega no início do ano, que fazemos aquelas, né, nossa listinha de proposições para o novo ano, muita gente coloca lá no topo da lista, emagrecer. E eu te trouxe aqui hoje porque você tem uma história muito legal. Você já pesou mais de 120 quilos. E eu queria ouvir de você qual foi, assim, o pulo do gato pra começar a emagrecer. Sabe por quê? Porque todo mundo que já está ou já esteve acima do peso, já tentou muita coisa. Faz muita dieta, um monte de dieta maluca, até dieta que não maluca. Mas emagrece e volta, emagrece e volta, emagrece e volta. Então, qual foi aquele pulo do gato de você realmente entrar num caminho, começar a entender melhor o corpo? Quando que isso começou? E como é que você consegue se manter hoje sem tanta flutuação? Porque flutuação a gente sempre tem, até porque somos mulheres, não é? E aí, no próprio mês, com o ciclo menstrual, tudo muda no nosso corpo. Mas como é que faz pra não ter tanta flutuação? Então, bom, primeiro, começando aí no início da sua fala, de que todo mundo gosta de comer. Sensacional, as pessoas têm mais do que gostar de comer mesmo, porque a comida é o combustível que nos mantém vivos. Então, é importantíssimo gostar de comer. Não gostar de comer já é algo pra ser olhado, né? Como assim não gosta de comer, né? É a seiva da nossa vida, o alimento, que nos mantém vivos. Então, gostar de comer é muito importante. Eu, por exemplo, adoro comer, né? Sempre gostei de comer. Essa questão do qual é o pulo do gato, o que é que fez eu virar o motorzinho aqui e conseguir emagrecer, é algo que, na verdade, eu sempre penso. É algo que eu tô sempre tentando responder pra mim. Porque, assim, eu fui uma adolescente obesa, fui uma criança obesa e fui uma adolescente obesa. E sempre foi muito difícil, porque ser obesa me tirava do padrão. Então, eu não fazia parte do grupo. E tudo que a gente quer, como ser humano, é pertencer a algum lugar, né? A gente quer pertencer à nossa família, a gente quer pertencer ao nosso grupo de amigos de escola, a gente quer pertencer ao nosso grupo de amigos de trabalho. E eu não fazia parte, porque eu era fora de um padrão que tinha ali naquele grupo, que era todo mundo ser magro. Então, era aquela angústia, aquela dor do eu quero emagrecer, do que eu quero fazer parte, do que eu quero fazer parte. Mas eu acredito que, de alguma forma, todas as pessoas que têm problema com peso têm alguma história ali pra ser olhada. Tem alguma coisa, tem algum trauma, tem alguma dor ali pra ser olhada. E acredito que, enquanto essa dor não é olhada, não é vista, é como se fosse um grito, né? Olhe pra mim, tem alguma coisa acontecendo aqui que não tá legal. E daí a gente acaba tapando esse grito com a comida e esse corpo vai crescendo na intenção de ser visto. E é contraditório, porque, assim, a maioria do histórico que a gente vai olhar ali pra pessoa que engordou, ela engordou de alguma forma para não ser vista. Porque ela tem uma dor e essa dor não quer ser vista. Mas, ao mesmo tempo, é a gordura. Então, é algo que você passa a ser muito vista, porque, imagine, uma mulher de 1,64m, pesar 130kg, é óbvio que eu era muito vista. Mas eu não queria ser vista. E, provavelmente, no meu caso, eu não queria ser vista no meu eu-mulher. no feminino, que era onde tocava a minha dor. Olha que importante, gente. Então, assim, acho que o primeiro passo é pensar, não é? O que a comida significa pra mim, não é? É um buraco pra minha dor, é uma forma de suprir uma carência, é uma forma de me dar prazer, ou é uma forma de me punir, não é? Então, pra cada um vai significar algo diferente, é uma forma de escape, até de escapar do meu tédio, é o quê, né? Comida pra você. Exato. O que é a comida pra você, né? Mas só que daí também tem uma coisa, André, é que você, pra responder o que é a comida pra você, você tem que responder quem é você. E, ó, que difícil, não é? Porque a gente passa uma vida inteira pra descobrir quem somos nós. Exatamente. E o caminho, pra mim, como pessoa e como nutricionista, o caminho para o emagrecimento tem que passar por esses pontos. Quem é você? Qual é a forma que você se trata? Qual é a forma... De que jeito você demonstra amor por você? Porque a gente demonstra amor de várias formas, e uma das formas é trazendo dor. É uma forma de amar também, né? É uma forma de amar também, quando a gente se deprecia, quando a gente se traz dor, quando a gente se engorda. Então, a gente parece que a gente entra meio que num buraco, e aí, como sair desse buraco, né? Você tá lá no fundo, você não sabe nem onde você está, nem o porquê você está ali, mas você olha e não vê saída, né? Eu não vi a saída, porque eu fiz todas as dietas que eu podia imaginar, que eu tive contato, e chegou uma hora que eu não via mais saída. Como sair deste lugar? Eu só saía que doía. Eu só sabia que doía. Eu só sabia que eu estava no lugar de muita dor, porque eu não fazia parte, então, se eu não fazia parte, eu não era amada. Se eu não era amada, eu não era querida. Então, e a gente vive pra isso, né? A gente vive pra andar em bando, a gente vive pra estar junto com as pessoas. Por mais que a gente queira escolher viver como eremita lá no topo do Himalaia, até lá a gente vai ter que encontrar amor. Até lá. E se não é o amor do outro, é o auto-amor, né? E eu acredito que uma das coisas mais difíceis pro ser humano é encontrar esse caminho do auto-amor. Porque a gente é muito birrento, a gente acha que quem tem que amar a gente é o outro. Você colocou um ponto que é um ciclo vicioso, né? Eu quero ser amada, não consigo, estou sentindo dor, aí eu como, isso não alivia a minha dor, mas me causa, às vezes, mais problemas, ou problemas de saúde, ou problemas de auto-imagem. E aí eu vou me afastando mais disso que eu quero, e do que é importante pra mim. Exatamente, exatamente. E daí como quebrar, né? Porque, assim, é uma roda. Você tá dentro de um círculo vicioso, bem falado aí por você. Então, você come tudo errado, vamos dizer assim. Você come tudo destrambeado, tudo sem, né? E isso faz você ganhar peso. O ganhar peso faz você não ter saúde. E aí, porque você não tem saúde, o teu corpo tá cheio de bactérias que pedem aquelas comidas, né? Que pedem os lanches, que pedem as pizzas, que pedem a gordura saturada. Então, o corpo pede. Por quê? Porque tem bactéria dentro do teu intestino, avisando o teu cérebro que você precisa daquilo. Isso, e até o engordar, até o aumento de células adiposas, faz também, além disso, com que a gente fique muito mais inflamado. E essa inflamação também ativa neuropeptídeos no cérebro relacionados à compulsão. E a gente não vai ter compulsão por alface, não é? Vai ter compulsão por coisa calórica que sustente o meu corpo pra que eu consiga ter energia pra fazer as coisas que eu preciso. Exatamente. E daí, ó, se é um vício, vamos pensar no vício da droga. A pessoa não consegue parar porque o corpo dela pede por mais. Então, não é assim, ah, eu vou parar a qualquer momento, eu vou desligar aqui o negócio e vou parar de comer do jeito que eu tô comendo. Ah, a pessoa não tem força de vontade. Nossa, é uma coisa que dói no meu coração quando eu escuto. A pessoa não para de comer, não emagrece, porque ela não tem força de vontade. O que uma pessoa que tá acima do peso mais tem nessa vida é a força de vontade. Só que a força de vontade não é e nunca foi e nunca será o suficiente pra ela parar. Porque o corpo dela tá todo desregulado, né? Os neuropeptídeos, a grelina, a leptina, são tantos hormônios fora todo o teu intestino gritando diretamente pro seu cérebro. Traga isso, traga essa droga porque eu não consigo ficar sem ela. Eu vou morrer. É essa a sensação que a pessoa tem. Ah, e é um padrão que a gente tem que quebrar, né? Porque muita gente fala assim, ah, ele tá acima do peso que ele é preguiçoso porque ele não vai pra academia e tal. E como que ele não tem energia, né? Eu chamo pra ele correr comigo e ele fala, mas não tenho energia. Mas como não tem, ele é obeso, que ele mais tem energia acumulada. Mas olha, gente, pra... Primeiro, né? Acho que dois pontos aqui importantes. Primeiro, uma coisa é ter energia guardada e outra coisa é conseguir mobilizar. Tirar dali, daquele soco, e conseguir queimar. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que a gente não pode olhar uma pessoa que está no sofá ou não faz atividade física como preguiçoso. Porque aquela pessoa que a gente acha desmotivado pra fazer atividade física, de repente, em outras áreas, é a pessoa mais motivada do planeta. Exatamente. Uma pessoa que estuda pra caramba. Ou uma pessoa que é um excelente pai, uma excelente mãe. É uma pessoa que contribui pra sociedade de alguma forma. Então, a pessoa, ela tem, às vezes, outras motivações. Então, ela não é uma pessoa desmotivada. Ela só não está conseguindo emagrecer. Exato. Ela só não encontrou ainda algo ali, né? Porque daí, o que aconteceu comigo? Quando eu entrei na fila pra fazer a cirurgia de redução de estômago, que depois de fazer todas as tentativas que eu fiz na vida, porque eu fui fazer cirurgia de redução de estômago, eu estava com 33 anos de idade. Então, eu já tinha tentado bastante, bastante coisas, né? Quando eu entrei na fila, o que foi que eu consegui? Eu consegui, em três anos, eu estava com 30 anos quando eu entrei na fila, demorou três anos pra eu fazer a cirurgia, eu consegui fazer um pacto comigo do não engordar mais. Então, eu mantive o peso em três anos. Quando eu fui chamada pra fazer a cirurgia, que foi em outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, dia 6 de fevereiro, eu fiz a cirurgia. Nesses quase cinco meses, eu consegui emagrecer seis quilos. uma pessoa que não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Eu estava muito motivada para que a minha cirurgia desse certo. Eu queria muito que a minha cirurgia desse certo. E eu tinha, a gente tem muita informação, né? Na época, tinha o Orkut, e eu participava de muitas comunidades do Orkut, de pessoas que tinham feito a cirurgia. Então, eu conversava diretamente da fonte, da pessoa que tinha feito e as dificuldades que ela tinha passado. E aí lá, e também com o núcleo lá da cirurgia, eu descobri que se eu emagrecesse um pouco, as chances de sucesso na minha cirurgia seria maior. Então, um pouco era assim, como o médico não tinha exigido para algumas pessoas, os médicos, a equipe médica exige algum tipo de perda de peso. No meu caso, isso não tinha sido exigido. Mas eu falei, eu posso melhorar a minha caminhada aqui, eu posso melhorar isso aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu consegui emagrecer seis quilos. O que é que eu fazia? Eu saía todos os dias para fazer caminhada e eu odiava, eu sempre odiei atividade física, mas eu tinha uma motivação. Eu queria que a minha cirurgia desse muito certo, né? E aí, assim, para quem tinha 130 quilos na época, emagrecer seis quilos em cinco meses pode ser considerado muito pouco. E a gente tem isso, né? Porque, assim, era um grande sacrifício que eu fazia, o sacrifício de sair para fazer caminhada era enorme para mim. Era enorme para mim. Vencer a vergonha, porque a gente... Cansaço. Cansaço. A gente tem muita vergonha e o medo do julgamento. Você tinha dores também, ou não? Eu tinha, não. Dores era... Ter dor no corpo era um negócio... Isso é um impeditivo enorme, não é? A pessoa que está com dor para ela ter, realmente, mobilizar a energia para sair do lugar é realmente uma grande força de vontade. Andréia, eu não conseguia amarrar o tênis. Então, isso já era... Ah, não vou feio para caminhar, eu não consigo amarrar meu tênis. Eu não conseguia abaixar e amarrar o meu tênis com a capa de gordura que tinha na minha barriga. Então, alguém tinha que amarrar para mim. Eu tinha que pedir para alguém da minha casa e isso poderia ser muito humilhante. Isso é muito humilhante para uma pessoa obesa. ela ser adulta e não dar conta de amarrar o próprio sapato. Mesmo que não fosse, não é? Porque o simples fato de você estar dependente nesse sentido, se não tem ninguém em casa, você não pode sair para caminhar. Isso, e assim, eu poderia sair para caminhar descalça, certo? Sim. Porque o que eu preciso para caminhar? Das minhas pernas. É, mas aí entra todo um outro contexto social, né? Imagina uma mulher negra, obesa, caminhando descalça na rua. O que eu vou pensar? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ser obesa caminhando na rua já era um impeditivo para mim? Ser obesa caminhando na rua já era um impeditivo. Tipo assim, a gente tem muito medo do julgamento, né? O gordo, ele engorda, o caminho do gordo, a vida de uma pessoa gorda, de uma pessoa obesa, é de muita solidão. Ela é a pessoa mais alegre do rolezinho, é a pessoa que mais faz piada. É a mais para poder se esconder, então é um negócio para poder chamar atenção para não chamar atenção e aí emagrecer é tudo muito difícil, né? Qualquer coisa que ela faça, ela tem muito medo de ser olhada, muito medo de ser julgada e eu tinha esse medo, eu tinha esse receio, eu não queria, chegou uma época na minha vida que eu não queria mais sair de casa, e para quem não convive com pessoas obesas, como nós que somos nutricionistas e todo dia, né, convivemos com pessoas obesas, mas esse julgamento tem tudo, né, então, os meus pacientes falam, ah, se eu sair e for ao shopping e pedir uma pizza, vão ficar me olhando, como assim, esse gordo está comendo uma pizza? Se eu sair e for ao shopping e pedir uma salada, vão me olhar do mesmo jeito e falar, que mentira, ele está pedindo uma salada só agora, mas quando eu chegar em casa, vem comer uma pizza. Eu não comia na rua, eu não pegava um sorvete na rua, e até hoje, quando eu estou em algum lugar e eu pego alguma coisa, eu sou muito dessas de comer andando por conta da cirurgia de redução do estômago. Qualquer refeição, para mim, dura uma eternidade. Então, se eu estou sozinha, se eu estou sozinha e eu estou na rua e eu falo, nossa, eu estou com fome agora, porque qualquer coisa sacia a minha fome, né, então eu vou, deixa eu ver, pegar um pão de queijo. A minha alternativa na rua é o pão de queijo por não ser frito, por não ter recheio, todas essas coisas. Então, eu vou pegar um pão de queijo e toda vez que eu pego um pão de queijo e eu estou comendo um pão de queijo, eu pergunto para mim, qual é o sentimento como na rua? O meu sentimento é, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, olha, uma obesa comendo na rua, tá vendo? Ela não para de comer. Aí eu converso comigo, daí eu falo assim, querida, você não é mais obesa. Querida, você pode comer o que você quiser. Inclusive, se você quisesse comer uma coxinha aqui na rua, você poderia. E você se julga nisso também, Ozzy, na qualidade ou não? Ah, eu sou nutricionista, eu que vou me pensar se eu estiver comendo uma coxinha. Sim, 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 a gente é humano, né? A gente é humano, a gente é humano. Então, eu tenho sempre diálogos comigo mesmo, eu tenho muito essa coisa de conversar comigo, né? E falar, você pode sim, você pode, né? Você não pode aquilo que você decidiu que não faz bem para você, né? Então, e eu tenho muito hoje em dia uma coisa que é, eu falo muito das minhas clientes, que é assim, se você vai comer, por favor, como que é de fato gostoso, saudável e bem feito, e daí entrando na questão da coxinha, dificilmente eu vou comer uma coxinha feita de farinha de trigo porque eu gosto de coxinha de batata. Eu gosto da coxinha tradicional. E aí, dificilmente eu vou comer uma coxinha porque eu prefiro não comer fritura, mas eu vou comer. Se eu for para uma festa de aniversário, eu sou a pessoa que vou comer a comida do aniversário porque é o que eu falo para as minhas clientes. Se você está numa festa, você come a comida da festa, porque não faz sentido eu comer comida de festa na segunda-feira na minha casa. Não está tendo festa. Não está tendo festa. Na segunda-feira eu não estou fazendo festa. Na segunda-feira eu vou comer comida. Olha, gente, isso já é uma dica fenomenal para quem quer emagrecer. Porque muitas pessoas querem emagrecer, mas trazem a comida da festa para a rotina. Então, sempre tem pizza, sempre tem bebida alcoólica, sempre tem doces. Essa é a comida de festa. Eu não sei quantos anos vocês têm que estão assistindo, mas eu já vou fazer 46. Então, na minha infância, por exemplo, refrigerante era comida de festa. Não era como hoje que as pessoas tomam refrigerante todo dia, não é? Então, isso dos antepassados, do que era comida de festa, do que era comida da rotina, já é uma dica super importante para quem quer emagrecer. Não trazer as comidas de festa para a rotina, para o dia a dia. Exato. É uma dica que eu dou sempre para as pessoas. Coloque cada coisa em seu lugar, que isso já faz todo sentido. e aí você perguntou lá qual que foi o pulo do gato, que eu ainda estou respondendo, ainda estou respondendo para mim. Eu acredito também nessa coisa do nosso cérebro, do sistema do nosso cérebro, que conforme a gente vai alimentando ele com boas coisas, a gente vai conseguindo, pequenos resultados vão nos trazendo vontade de ter mais resultados. sair desse lugar da autodepreciação. Eu emagreci um quilo. Eu preciso emagrecer 40, mas eu emagreci um. Uau, que bom que eu consegui emagrecer um quilo. Pega lá na geladeira, no armário, o que você tem, um pacote de um quilo e coloque na sua frente. Visualize o que é um quilo. Um quilo de feijão. e vê se realmente é pouco aquilo. É pouco um quilo de feijão? Põe na mão. Meça isso. E aí, assim, se você consegue, você colocou assim, olha, para emagrecer eu preciso fazer caminhada. Se você sente que você precisa fazer caminhada para emagrecer, faça. Ah, mas eu estou com 170 quilos, eu não consigo fazer uma hora de caminhada. Faça cinco minutos. saia daqui, ande no estacionamento do teu prédio. Vá até a portaria com a intenção de caminhada. Se arrume, levante, vá até a portaria do teu prédio e volte. Faça isso durante uma semana, faça isso durante duas, na outra semana abra e vá até a esquina, na outra semana abra e vá até a outra, outra esquina e quando você menos esperar, você vai estar fazendo seis quilômetros. Mas não queira fazer seis quilômetros com 170 quilos porque você não vai conseguir. E é aí que as pessoas erram. É aí que, porque assim, eu quero sair, eu quero fazer emagrecer primeiro. Eu quero acordar, eu quero emagrecer, eu quero acordar a Barbie. Não vai, porque eu fiz uma cirurgia, saí do centro cirúrgico e não estava a Barbie. O padrão da Barbie é outro, o padrão da Barbie é uma outra coisa que coloca a gente num lugar de sofrimento. Que existe uma coisa chamada desenho corporal, padrão corporal, que cada um vai ter um. Eu tenho uma questão aqui que é muito engraçada, que é assim, a minha família é uma família de gente preta, de gente negra, e o corpo do negro geralmente são corpos desenhados, são corpos esculpidos. Uma coisa aqui que na minha família todo mundo tem uma bunda desenhada bonita. Eu não sei de onde que veio a minha genética, Andréia, que eu sou uma pessoa que não tem bunda. A minha bunda é reta, né? E aí, assim, eu posso emagrecer o quanto eu quiser, eu vou continuar com esse padrão de bunda. A minha cintura não é uma cintura desenhada na altura do umbigo, a minha cintura é uma cintura desenhada na altura saindo dos seios. Eu posso emagrecer o quanto eu quiser. Não vai desenhar no umbigo. Eu não vou ter esse corpo. O meu corpo é um corpo que tem as mamas aqui e faz assim, né? Não é um corpo que faz assim. É o desenho do meu corpo. Eu posso emagrecer mais 30 quilos aqui, eu vou continuar com esse padrão de corpo. Então, uma coisa que a gente precisa entender e respeitar é qual que é o padrão do meu corpo. É olhar para as mulheres da minha família é entender que eu venho dessa linhagem. Que eu venho dessa linhagem. E aí, passar a aceitar o meu padrão de corpo e falar esse é o meu corpo. Esse é o corpo que eu tenho. É... A gente vai... E que me deixa fazer tudo o que eu amo. Andar para cima e para baixo, viajar, ir à praia, namorar, tudo. Tudo, tudo. E aí, a gente tem que sair dessa fantasia de que eu peso 150 quilos, se eu emagrecer 60, eu vou ter o corpo que eu sempre sonhei. O corpo que você sempre sonhou é um corpo que vai ter menos gordura, que vai te deixar mais ágil, que vai te deixar mais feliz em várias coisas. Este é o corpo que você sempre sonhou. E aí, a gente precisa sair desse padrão Photoshop, desse padrão revista, né? Inclusive... Por que nós sonhamos com esse corpo, né? Por que nós sonhamos com esse corpo? Uma das coisas que eu acho que é a maior inimiga, principalmente da mulher, é um negócio chamado mídia. É a maior inimiga da mulher. É a maior. Porque qualquer pessoa que está na capa da revista hoje passou por questões tecnológicas para melhorar a pele, para melhorar o volume do cabelo, para melhorar... É uma esticadinha aqui, um negocinho aqui e a gente olha para aquilo e a gente olha e se acha toda errada. Sim. E a gente se acha toda errada. É assim, eu sou uma mulher de 48 anos, embora a minha estrutura, a minha melanina ajude, eu vou ter rugas, eu vou ter marca de expressão. Se não for hoje, que as pessoas me olham e falam assim, nossa, mas não parece que você tem 48 anos? Que sorte minha, que bom para mim, né? Para mim, porque eu vim de uma família, de uma história, de uma pele que me dá isso, né? Mas uma hora eu vou ter rugas e eu vou ter que aceitar isso. E eu vou ter que olhar e falar, que bom, né? Que bom que eu vivi todos esses anos, que bom que eu tenho histórias para contar com essas rugas. E se não fosse isso, seria outra coisa, né? que temos que lidar com o nosso processo. Todo mundo tem, todo mundo tem. Eu tenho uma brincadeira comigo que é assim, toda vez que eu olho para uma capa de revista, para uma foto e eu olho, eu falo assim, o que será que ela não gosta nela? Porque eu sei que ela tem alguma coisa que ela não gosta nela. Porque nós somos... Ou como será que ela se pune para estar ali com 50 anos daquele jeito, né? Primeiro, ela vai para a capa de revista, ela passa sete dias e eu já ouvi isso, já ouvi relatos de mulheres que passam sete dias com dietas líquidas para poder tirar uma foto, para poder ir para a passarela. Chapar a barriga, né? Chapar a barriga e essas coisas todas, né? E aí, trazendo de volta a tua pergunta, se não eu vou para longe com ela, né? Eu acho que essa coisa do pulo do gato, ela começa a acontecer. O gato, ele não dá um pulo de uma vez só. Ele dá um pulo em câmera lenta, que é nas pequenas conquistas. Eu emagreci um quilo, então eu consegui emagrecer um quilo esse mês. Então, o que eu vou fazer no mês que vem para continuar? Qual é a mudança que eu estou trazendo para a minha alimentação e para a minha vida? Precisa, da mesma forma que a gente faz o excesso, a gente não pode trazer o excesso para quando você vai emagrecer. A palavra excesso, que é assim, eu comia demais e agora eu vou comer excessivamente de menos, agora eu vou grudar em uma dieta famosa e vou fazer, não vai dar certo. Então, é uma mudança de vida, é uma mudança de estilo de vida, de padrão, que gradativamente você vai olhando para aquilo e vai mudando. Eu ainda, hoje, eu olho para mim e vira e mexe, eu falo assim, respira, está tudo bem. respira, que está tudo bem. Eu também tenho essa ânsia de querer pesar X quilos. E aí, eu tenho que olhar para mim e falar, respira, está tudo bem. Olha aqui, você continua dentro das suas roupas, você está feliz com a tua conquista. Dá uma olhadinha. Saudável, é? Saudável. Dá uma olhadinha no trajeto que você fez. Dá uma olhadinha de onde você vem. dá uma olhadinha que você fez a cirurgia com 33 anos de vida, hoje você tem 48. Quanto que você não já caminhou? Vamos respeitar esse tempo, vamos respeitar essa história, vamos respeitar você, né? E aí, e o perguntar, e daí, tá, daí, tá, depois que eu já conversei comigo, eu já sei mais ou menos quem eu sou aqui na fila do pão, né? Porque a gente, eu acho que a gente caminha nesse mais ou menos, o que é que eu quero comer? hoje? Eu estou com fome de quê hoje? Eu leio, eu estudo muito, eu brinco com a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha pequena, a Júlia, de nove anos, e a minha família tem muito medo de sapo porque é um negócio que a gente vai trazendo, né? A mãe tem medo, eu tenho medo, os meus sobrinhos têm pavor de sapo, eu morro de medo de sapo. E aí, eu falo pra Ana Júlia assim, Ana Júlia, a gente precisa, quando a gente tem medo de alguma coisa, o que a gente mais precisa pra gente derrotar esse medo é conhecer profundamente, entre aspas, o nosso inimigo, né? Então, eu falo pra ela assim, eu sou uma profunda conhecedora dos hábitos do sapo, pra que eu não tenha medo. Então, daí, trazendo essa brincadeira, essa fala pra nossa alimentação e pro nosso corpo, eu preciso ser uma profunda conhecedora de mim e uma profunda conhecedora do meu alimento. Então, pra eu saber o que que eu quero comer hoje, não é assim, ah, o que que eu quero comer? Eu quero comer nuggets. Porque se eu sou uma profunda conhecedora do meu corpo e do meu alimento, eu sei que nuggets não me fará bem, é um alimento ultra processado. E aí, eu preciso olhar pra mim e entender também que eu mudo, né? Eu estou num tempo agora que eu acabei de descobrir que carne não me faz bem. E aí, a minha mãe perguntou na semana passada, conversando com ela, mas filha, que engraçado, você sempre comeu carne, né? Por que que agora não te faz bem? Daí, mãe, porque agora, olha só, a carne que eu tô comendo não é a mesma que eu comia há 10 anos atrás, o lugar que eu como a carne não é o mesmo, o mundo que eu como a carne não é o mesmo porque mudou a questão climática, e eu não sou a mesma, o meu corpo mudou. Então, eu preciso conhecer e saber disso e entender isso pra falar, agora, carne não me faz bem, eu preciso retirar isso da minha vida. Agora, leite não me faz bem e eu preciso retirar isso da minha vida. E aí, outro dia, alguém me perguntou, mas o que você come? Você não come carne, não come leite, o que você come? Se eu sou uma profunda conhecedora do meu alimento, eu sei que tirar carne e leite da minha cesta sobrou infinitas coisas para comer. Entra no autoconhecimento, o estalo entra no autoconhecimento, entra na gentileza, que é a gentileza de falar assim, eu emagreci só um quilo. Não, eu emagreci um quilo. e está difícil e é difícil, eu acho que é muito importante deixar isso muito claro para as pessoas. Esse processo é extremamente difícil. Hoje... A gente precisa de apoio, não é? Precisamos de apoio. Precisa de muito apoio. Você precisa de apoio profissional, você precisa de apoio da família e aí, se a família não te dá apoio, você também precisa deixar isso claro e deixar claro para eles e falar assim, olha, gente, eu sei que vocês acham que eu estou ótima sim, mas eu não estou me sentindo ótima sim e eu gostaria de contar com o apoio de vocês. Agora, se eu não conto com o apoio de vocês, eu gostaria de deixar claro que eu vou continuar fazendo mesmo assim. E com o tempo a família vem. Porque o que eu já vi acontecer da família mudar toda a alimentação, porque uma mãe mudou a alimentação. Às vezes o exemplo conta mais do que mil palavras, né? Você pode ficar falando para a sua mãe, come isso, come isso, come isso, ou para o seu filho, come aquilo, come aquilo, e ninguém quer comer. Mas quando você começa a comer com gosto aquilo, né? Aqueles alimentos saudáveis que estão fazendo bem ao seu corpo, os outros começam a se inspirar. E a mesma coisa da atividade física. Ninguém está fazendo atividade física, não adianta falar, vai todo mundo para a academia, porque ninguém vai querer ir, está todo mundo sedentário, parado, e é difícil recomeçar. Mas a primeira pessoa que começa, vai inspirando os demais. E aí eu tenho várias considerações, já em relação ao que você falou, que eu achei muito legal. A primeira coisa é a questão da repetição. nós somos realmente criatura de hábitos. Muitas pessoas falam assim, ah, eu levo meu filho para o McDonald's, mas eu não me preocupo, porque ele não gosta, ele só fica pulando. Mas olha, nós somos criaturas de hábitos, se nós ficarmos levando os filhos todos os dias para o McDonald's, no primeiro dia ele não gosta, no segundo dia ele come só uma batatinha, no terceiro dia ele come duas, daqui a pouco ele está comendo a promoção inteira, querendo três, não é? Porque nós somos criaturas de hábitos e a mesma coisa vale porque é saudável. Ah, eu não gosto de salada. Tudo bem, você não gosta de salada, dificilmente você vai começar comendo um prato gigante de salada. Mas começa com um pequenininho e aí um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho e aquela rotina, aquela consistência, aquela repetição é o que faz a gente incorporar novas questões. E às vezes é mais importante colocar algo bom do que sair tirando tudo de uma vez. Então você pode ter uma pessoa que come várias coisas que até você sente que não fazem muito bem para o seu corpo, mas você está tão viciado naqueles químicos que você não consegue tirar, tudo bem, mas começa a inserir algo que faça bem. E devagarzinho, começa a inserir, insere num dia, no outro, no outro, no outro, no outro, quando você vê, você vai estar comendo coisas que fazem bem ao seu corpo em maior quantidade e vai começar a reduzir o que não faz bem, porque não cabe tomar em tudo na mesma alimentação, na mesma refeição, não é? Eu não consigo comer uma quantidade enorme de tudo. Então se eu começo a inserir o que faz bem e isso do que a Ozzy falou é muito fundamental. Então hoje, o leite não faz bem para mim. Então leite é um alimento ruim? No momento é ruim para a Ozzy. Não quer dizer que seja ruim para outra pessoa. Então você tem que ouvir muito o seu corpo e essa questão do autoconhecimento então é muito importante, porque o nutricionista ele está aqui para guiar, mas não tem ninguém melhor para conhecer o próprio corpo do que você mesmo, né? É você que tem que ouvir. Então quando você come uma carne, como ela cai, você digere, ela fica ali horas te fazendo mal, ela prende o seu intestino, o que acontece quando você come aquilo ali? Então esse autoconhecimento é muito importante. E o fundamental que eu acho da fala da Ozzy é que ela falou assim, olha, nós temos que alimentar o cérebro com coisas boas. E é isso, se a gente não começa a se colocar para cima e alimentar o nosso cérebro com coisas boas, a gente não consegue dar os primeiros passos. Isso vale também para as relações. Se você está com alguém que só te coloca para baixo, como é que você vai conseguir dar o primeiro passo se você está nesse grupo que só te sabota, não é? Então rever às vezes as relações faz parte porque todas as mudanças começam aqui dentro, todas as mudanças começam na mente. Então quando eu perguntei para a Ozzy qual foi o pulo do gato, eu não sabia qual seria, mas quando ela falou que teve que rever e começar a alimentar o cérebro com coisas boas, faz muito sentido porque tudo começa na nossa mente. E outro motivo por eu ter chamada a Ozzy aqui, é claro que ela tem toda essa trajetória de emagrecimento, hoje trabalha com isso. E gente, se vocês estão pensando assim, ah, ela emagreceu mas ela fez bariátrica, então é fácil. Não, não é fácil, mas ela pode falar sobre isso. Eu tenho vários clientes que fizeram cirurgia bariátrica e que emagreceram às vezes 20, 30, 40 quilos e depois voltaram a engordar tudo de novo. Então se a gente não muda aqui, o corpo também não muda, então não é um processo fácil. E a cirurgia bariátrica tem consequências, causa muito problema às vezes digestivo, da pessoa não conseguir, por exemplo, digerir a carne mais ou de não conseguir absorver uma quantidade grande de nutrientes e precisa de acompanhamento até para não desenvolver depressão, não desenvolver outras questões de saúde. Então não é um processo fácil, não se enganem, não é uma medida assim, ah, não consegui emagrecer, eu vou fazer uma bariátrica, vai dar tão certo. Não é assim, não é assim. Mas tudo começa na nossa mente. Outro motivo por eu ter chamado a Ozzy é porque essa não foi a primeira vitória dela, gente. Ela tem uma mente que é forte, ela tem uma mente que é super forte e ela tem uma história muito bonita na nutrição. Teve um caminho assim, tortuoso para chegar na nutrição e continuar nele e eu vou deixá-la comentar agora um pouquinho sobre essas coisas que eu falei. Tá. Primeira coisa que eu gostaria de fazer um comentário é da questão da criança que é levada no McDonald's e ela não come. Tem aí a questão da memória afetiva, tá, gente? A minha mãe me levava no Mac e eu era muito feliz lá. Era muito feliz no pula-pula. Só que essa parte, a tua memória afetiva não vai te contar. A memória afetiva vai te contar que você era feliz no Mac. Até porque adultos não cabem no pula-pula, não é? Então você tem que fazer outra coisa no McDonald's. E daí você vai para o Mac para encontrar aquela felicidade, aquele momento de felicidade. Então cuidado aí com a memória afetiva que você constrói para a sua criança relacionada à alimentação. Perfeito. Daí a outra coisa era sobre a cirurgia bariátrica, né? Eu tive reganho de peso. Eu tive reganho de peso porque eu fiz um deslocamento da minha compulsão, eu tinha compulsão alimentar e eu fiz o deslocamento para a compulsão da cerveja. Eu passei a beber muito e eu tive reganho de peso. E a questão da cirurgia bariátrica é que você fica com duas questões aí para resolver na sua vida. As suas células, as minhas células adiposas, gente, elas não foram trocadas. Elas estão aqui dentro do meu corpo. Todas elas louquinhas para voltar a crescer de novo. então elas não foram operadas. Não tem nada que eu possa fazer por elas. Elas estão aqui. A única coisa que eu posso fazer por elas é dar bons nutrientes para elas ficarem quietas. Porque no momento que eu passar a comer tudo desconectado comigo mesma, eu volto a engordar. Porque foi o que aconteceu anos depois da minha cirurgia bariátrica. Eu voltei a engordar. Né? Elas estavam aqui esperando comidinhas para poder ganhar, ficar forte, robusta de novo. As células estavam assim. Eu emagreci, elas fizeram assim. Mas elas continuam. Eu voltei a comer muito e elas... Elas voltam, porque eu tenho elas aqui comigo. E aí, a cirurgia bariátrica, que as pessoas falam, ah, vou fazer uma cirurgia bariátrica. Gente, tem dia... Outro dia, eu comi uma banana. Eu falei assim, ah, eu estou com doce. Vou fazer uma banana com canela no forno. Tá? Eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito. Não sei por que eu nunca tinha feito. E daí, tinha as bananas aqui e eu fiz a banana. A banana, o jeito que eu mastiguei a banana, ela formou de um jeito que ela parou no meu anel. Ela parou no meu anel. Eu vomitei dois dias. Eu não bebia água. Tá? Isso tem... Eu fiz a cirurgia bariátrica em 2006. Ela está aqui comigo, o anel está aqui comigo e a qualquer momento eu como alguma coisa e isso porque eu estou super... Eu sou super conectada com a minha cirurgia. Eu... Uma banana. Não comi nada? Eu não comi uma... Massinha cozida, não estava dura. Não foi um negócio... Não foi um pedaço de coco. Não foi um pedaço de palmito. Não foi um bagaço de laranja que é o que tem no protocolo da cirurgia bariátrica. Tá? Foi um pedacinho de banana que parou aqui e eu... Enquanto esse negócio não saiu, eu não parei de vomitar e eu bebia água e eu vomitava. Então, é isso. É uma das consequências de ter a cirurgia bariátrica que muitas pessoas não contam. É uma das consequências. Né? Que virou um comércio, né, Ozzy? Ah, tadinho. Engorda até um pouco mais que eu faço a cirurgia em você. E não que eu seja contra a cirurgia bariátrica porque, assim, pra quem está na super obesidade mórbida, talvez a única coisa que a pessoa tenha pra fazer é a cirurgia bariátrica. Mas essa pessoa vai ter que ser educada pra saber que ela tem uma cirurgia bariátrica e que a vida inteira ela vai ter que ter um comportamento voltado cuidando dessa cirurgia. A vida inteira eu tenho que ter esse comportamento olhando pra essas duas coisas. Olhando porque eu quero manter o meu peso, olhando porque eu tenho uma cirurgia bariátrica e nem tudo eu posso comer do jeito que eu quero. então hoje em dia eu falo que eu falo que o meu estômago é uma entidade, né? Então eu falo as pessoas você quer isso? Peraí que eu preciso perguntar se o meu estômago quer. O meu estômago nunca mais quis beber suco de goiaba. Não sabemos porquê. Suco de goiaba eu bebo eu vomito até as tripas. E é um conhecimento que outra pessoa que tem cirurgia bariátrica não é com suco de goiaba mas é com uma outra coisa. Então pergunta também a hora que você resolveu tudo aí se você quer essa vida pra você. Porque eu não... Isso com a parte física, não é, Ozzy? Porque tem pela parte mental também. Eu tenho uma cliente de bariátrica que ela fala assim Andréia, eu nunca fui uma mulher deprimida. Eu sempre fui a gordinha feliz a alma da festa a pessoa engraçada a pessoa espirituosa a pessoa que todo mundo gosta e tal. Mas as pessoas não sabiam que eu sofria por dentro. Eu sofria muito por dentro e eu colocava toda a culpa no meu peso. O meu namorado me trata mal porque eu sou obesa. O meu chefe não me valoriza porque eu sou obesa. Os conflitos que eu tenho com a minha mãe porque eu sou obesa. Isso e aquilo que não dá certo eu sou obesa. Eu sou mal remunerada porque eu sou obesa. E tudo ela colocava a desculpa no peso. Isso é o caso dela, tá gente? Não tô falando que é o caso de todo mundo. E aí ela fez a bariátrica. Foi muito bem sucedida a cirurgia dela. Ela tinha de um peso saudável. Ficou se sentindo bonita e tudo. E um ano depois ela voltou a me procurar e ela estava muito deprimida. Muito deprimida, muito deprimida. E eu falei o que que aconteceu? Ela falou Andréia, eu não fui preparada para essa cirurgia. Eu fui preparada fisicamente, mas eu não fui preparada psicologicamente. Eu não revi tudo isso, todos esses medos, todos esses... Enfim, tudo isso que se passava no meu coração e na minha cabeça não foi trabalhado. E aí quando eu emagreci, eu pensei que tudo ia se resolver. E eu continuei tendo problema com minha mãe, com meu chefe, o meu salário continuou o mesmo, o meu namorado continuava me maltratando. E aí eu tive que perceber que o problema não era o peso. O problema era como eu lidava com as coisas, o problema era como eu me relacionava, o problema é o que eu deixava os outros fazerem comigo. E isso foi muito mais difícil. E perceber que eu tinha muita coisa para trabalhar e resolver que eu não dava atenção. Então isso foi muito, muito, muito difícil. Então não dá para a gente se jogar numa cirurgia, assim como é a cirurgia plástica também. A gente está falando da bariátrica, mas na cirurgia plástica acontece muito... Mesma coisa. Ah, ninguém me ama porque meu nariz é assim. Ninguém me valoriza porque meu nariz é assim. Então eu vou fazer uma cirurgia de nariz. Aí faz cirurgia de nariz e continua tudo a mesma coisa. Aí não era isso, então é minha barriga. Agora eu vou fazer cirurgia de barriga. Aí continua tudo a mesma coisa. Ah, não era minha barriga, era minha bunda. Então eu vou fazer uma cirurgia na bunda. E a pessoa não vê o que está por dentro e os problemas não somem. Exatamente. Exatamente. E eu tinha, né? E a gente tem muito isso, porque assim, a própria sociedade vai falando isso pra você. Você vai ao médico com uma dor na coluna, o médico fala é porque você está obesa. Você vai com uma dor de cabeça, é porque você está obesa. Você tem uma unha encravada, é porque você precisa emagrecer. Eu já ouvi isso. A unha encravada? É, da unha encravada. Da unha encravada. Isso é porque você precisa emagrecer, senão isso aqui não vai resolver. E daí foi a hora que eu comecei a perceber e falar assim, gente, mas todos os problemas é porque eu sou obesa, então eu preciso, eu sou muito cruel comigo mesma, eu sou horrível. Eu sou uma pessoa horrível, né? Eu vou morrer porque eu sou obesa e eu não consigo mudar isso daqui, né? E aí, tá, consegui mudar? Mudei. Todas as coisas ficaram aqui. Inclusive a unha encravada. E eu tive que também olhar para tudo isso e buscar resolver tudo isso. E aí eu fui fazer terapias de todas as ordens. Cada vez que eu percebo que tem alguma coisa aqui dentro de mim que eu preciso olhar e que eu não estou dando conta sozinha, eu procuro um terapeuta. Daquela área. Daquela coisa ali, né? Eu passei a estudar bastante coisas. Hoje eu faço formação em Constelação Familiar Sistêmica justamente para também me olhar, né? Eu sempre gosto disso, de pegar um percurso que passe por mim porque eu sou a pessoa... Eu sou a primeira pessoa obesa que a nutricionista Ozi quer olhar. Eu sou a primeira. Então eu olho para mim primeiro para depois... Agora eu posso... Deixa eu ver aqui. E sempre lembrando que é assim... O meu olhar para mim como nutricionista não é o mesmo para você. Porque você tem o seu jeito. Você tem a sua... O seu formato, a sua força e a forma que você vai usar. O que eu posso dizer quando eu olho para mim e eu consigo fazer alguma coisa é olhar para você e falar assim... Andréia, dá. Dá para você achar o seu jeito. É possível. Porque eu consegui achar o meu jeito. Então existe alguma coisa aí dentro de você que a gente vai olhar, que a gente vai trazer uma clareza que é possível você olhar também e você também pensar de que forma que você pode resolver a sua questão. Aí lidar com o nosso sofrimento nos torna muito mais humanos, né? Se a gente consegue ser amoroso conosco, nós conseguimos ser amorosos amorosos com os outros também. E foi engraçado isso porque eu era professora universitária de uma disciplina chamada dietoterapia. E aí, né? A gente falava de todas as doenças e como a nutrição conversa com essas doenças, como pode ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento dessas doenças. Eu já era professora há alguns anos dessa disciplina e aí eu fiquei doente. Eu fui correr uma São Silvestre e no final da corrida no último quilômetro eu percebi que não tinha tinha alguma coisa errada. Tinha alguma coisa errada mas eu continuei correndo e na São Silvestre fica todo mundo vai, vai, você consegue e tal. Eu terminei na hora que eu terminei eu falei tem alguma coisa errada. Aí eu sentei no chão assim falei nossa, tem uma coisa muito errada mas aí passou. Aí era no dia do ano novo aí fomos pra festa do ano novo e tal. Isso há 10 anos atrás. Mas aí eu voltei pra minha cidade eu morava em Brasília e assim tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada e fui no cardiologista pra fazer um check-up e descobri que eu tinha uma doença cardíaca que eu não sabia e precisei fazer uma cirurgia e antes disso eu precisei fazer um monte de exames e tal e eu lembro que eu tinha ido fazer um exame de manhã e era um exame com contraste. Você toma um remedinho colorido pra que o médico consiga ver visualizar o coração como é que ele está por dentro e tal. E esse remédio seca totalmente a boca. Então na hora que e era um exame que era feito em jejum e aí eu fiz o exame deu tudo certo e tal e ele falou agora você tem que comer alguma coisa antes de ir embora. E eu não sabia que eu tinha que comer e aí eu não tinha levado nada pra comer e meu marido falou tá, eu vou lá na cantina comprar alguma coisa. Quando ele chegou na cantina a única coisa que ele encontrou foi um enrolado de queijo. Ele trouxe esse enrolado de queijo pra mim e aí na hora que eu comi eu não tinha uma gota de saliva na boca. A massa inteira do queijo grudou no céu da boca e eu não conseguia movimentar ficou colada como se fosse um pedaço de tijolo no céu da minha boca. Eu tive que tirar com o dedo assim. E aí no mesmo dia à noite eu fui dar aula na faculdade. E aí eu cheguei na faculdade e eu tinha que falar de xerostomia. Que é essa cura na boca que o idoso sente e ele não consegue mastigar. E eu tinha passado anos dando aula de xerostomia e falando ah, porque o idoso sente uma secura na boca e não consegue mastigar a ponto. Naquele dia eu falei ah, olha é muito pior do que eu pensei gente não dá pra mastigar mesmo. Aí contei pra eles a história então assim nós ficamos quando nós passamos também pelas nossas dores e temos as experiências e as mais diversas nossa como nós nos humanizamos e como nós viramos melhores profissionais. Aham Exatamente. Você tinha feito no compadre de perguntas você tinha feito mais uma pergunta ali que eu acho que eu esqueci. A primeira vez que eu ouvi a Ozzy falando na internet gente, ela tava contando a história de vida dela. A minha mãe vem de família muito pobre mas uma geração depois minha mãe conseguiu estudar casou com um cara de classe média e tal e eu não passei dificuldades na minha vida. Eu sempre estudei em bons colégios eu fui pra faculdade pública eu tive inúmeras oportunidades na vida e quando eu fui professora universitária todo ano ou era convidada pra ser professora homenageada ou professora paraninfa todo ano e todo ano eu me acabava de chorar nas formaturas e justamente porque eu tinha alunas como a Ozzy que passaram por muitas coisas e muitos desafios e na hora que eu entregava o canudo eu me derretia assim porque nossa essa pessoa que passou por tudo isso conseguiu hoje vir aqui receber esse canudo e quando eu ouvi a história da Ozzy gente vocês vão ver que história linda dessa pessoa ter chegado ali e eu fiz questão de trazer a Ozzy porque é uma pessoa que tem uma história muito diferente da minha já começa pela cor da pele que é totalmente diferente e outro dia foi engraçado porque uma pessoa do norte veio me pedir uma consulta né a pessoa mora lá na Amazonas e aí eu falei assim olha eu vou te indicar uma nutricionista daí ele falou porque você não pode atender meu caso eu falei sabe o que que é eu só fui no norte uma vez na vida eu tinha dois anos eu não sei o que vocês comem eu não sei como vocês vivem se você encontra uma nutricionista super boa daí é claro que eu posso te atender eu vou te atender com o maior prazer mas se você sabe se você encontra uma pessoa que come o que você come que sabe como você vive olha como vai ser mais proveitosa essa conversa eu não vou te indicar qualquer nutricionista um nutricionista bom pra te atender não é mas eu acho que que passa por tudo isso né da gente encontrar alguém que que fale a mesma linguagem que se identifique então poxa eu sou uma nutricionista entrevistando outra nutricionista por quê? ela vai estar roubando meus clientes? não tem cliente pra todo mundo não se preocupe tem tem e a Ozzy tem uma história super linda conta só um pouquinho Ozzy antes da gente terminar conto conto eu fui eu fui uma criança que saiu de de Curitiba né com oito anos de idade quase oito anos de idade pra vir pra cidade de Piracicaba minha família é do Paraná e quando eu cheguei aqui em Piracicaba eu tive que fazer de novo o primeiro ano e aí fui eu e meu irmão fazer o primeiro ano e quando chegou lá eu já era alfabetizada então eu não fazia eu não fazia a lição os traçados né chegou no meio do ano a professora avaliou que eu tinha baixo desempenho que eu não não aprendi eu não fazia lição então ela colocou me colocou numa sala fraca e colocou meu irmão na sala forte então aí já começou a minha trajetória no ano seguinte eu comecei a ter convulsões e aí eu tinha convulsões tinha convulsões todo ano eu tinha convulsão e quando chegou na quarta série o médico que me avaliou falou pra minha mãe tira ela da escola porque essa menina não vai aprender ela tá tendo muitas convulsões ela não vai aprender nada e a minha mãe falou assim ah não não vou tirar ela da escola primeiro porque eu não tenho onde deixar essa criança sozinha em casa e ela vai aprender a minha filha vai aprender então eu continuei estudando mas sempre com muita dificuldade porque eu tinha colocado já dentro de mim que eu era aquela criança que não aprendia certo foi uma força externa que me fez acreditar que eu não era capaz mas eu segui estudando e chegou na quinta série eu quis parar de estudar e foi toda uma novela pra enganar minha mãe pra falar que eu tava muito cansada eu sempre fui muito argumentativa né e minha mãe concluiu tá bom para de estudar chegou na sétima série eu também parei de estudar mas aí eu me arrependi né e quando eu tinha por volta aí da sétima série no meio desse parar de estudar eu achei um livro no ônibus e ao achar esse livro era um livro da época um romance da Júlia tinha aqueles romances Júlia, Sabrina né e eu achei esse livro e durante esse ano que eu parei de estudar eu me encantei e aprendi a ler aprendi a gostar de ler e aprender a gostar de ler foi o que salvou a minha vida acadêmica minha vida escolar porque no outro ano eu voltei pra escola eu não gostava ainda de estudar eu não gostava ainda de ficar na escola então eu sempre inventava uma doença pra não ir todos os dias pra escola porque eu gostava de ler mas não gostava do mundo de estudar e a minha mãe acabou fazendo um combinado comigo que era assim ó você não tire média abaixo de C na época né tire B e A se você tirar B e A você pode continuar com essa enrolação aí de não ir todos os dias pra escola e foi o que eu fiz né aí eu concluí o segundo o ensino médio já tinha acabado lá o ensino médio e sempre trabalhando de empregada doméstica porque desde os 14 anos eu trabalhava pra contribuir com a renda familiar e era exatamente isso precisava do meu trabalho para contribuir com a renda familiar e eu mas eu não gostava eu era sempre sempre acontecia algum caso de ser maltratada assim sempre cada casa que eu trabalhei teve tem uma história pra contar né de um lugar que não foi legal assim e eu venho de uma família que a tradição é trabalhar com uma entregada doméstica né porque saímos da lavoura para nossa tcharam um passo a mais o nosso passo a mais foi esse e quando eu terminei o ensino médio aqui em Piracicaba eu trabalhava eu morava numa favela eu morava numa comunidade e os professores não falavam de vestibular não falavam de vestibular não falavam de faculdade porque assim ser uma uma entregada doméstica alfabetizada já era o pulo do gato pra gente ser uma babá que conseguia atender o telefone e anotar recado já era sensacional pra gente mas eu queria mais né e o mais pra mim na época era vou trabalhar de balconista de loja só que eu moro em Piracicaba Andréia Piracicaba foi uma das últimas cidades a abolir a escravidão aqui no estado é uma cidade extremamente racista e na época que eu tinha por volta dos meus 20 entre 18 e 23 anos 22 23 anos que foi uma época muito tumultuada da minha vida eu era gorda não conseguia emprego eu fui tentar emprego no comércio local que era praticamente uma rua aqui em Piracicaba a rua governador e eu distribuía currículo e eu era contratada mas era contratada pelo tempo de experiência e logo eu era mandada embora eu trabalhei em uma única loja por dois anos na minha vida e quando trocou a gerência eu fui mandada embora então depois dos 18 anos fora isso eu era sempre mandada embora e aí quando eu estava com 22 22 para 23 anos eu fui mandada embora depois de um ano de experiência e eu fui buscar a minha rescisão do meu contrato e deu 65 reais e nesse 65 reais de um mês trabalhado eu estava pelo centro ainda andando por ali tipo nossa e agora o que eu vou fazer da minha vida e eu acho que foi um anjo que me iluminou e falou assim suba a rua eu tinha que descer para ir para o terminal do ônibus e pegar um ônibus para a minha casa e não sei o porquê eu resolvi subir e continuar dando mais uma volta no que eu subi eu subi exatamente na rua do colégio Piracicabano que é a mantenedora da faculdade Unimep daqui de Piracicaba da Universidade Metodista de Piracicaba e tinha um letreiro lá falando que era o último dia para fazer o vestibular e aí eu pensei vou parar com esse negócio de se mandar embora vou entrar ali vou fazer vou fazer uma faculdade e vai acabar essa história de se mandar embora e aí eu comecei a subir as escadinhas assim já pensando nossa por que eu estou subindo será que eu posso subir será que eu posso entrar mas se eu entrar será que eu posso falar será que eu mas eu nunca tinha entrado ali para aquilo naquele colégio e aí eu entrei e a moça perguntou o que você quer eu falei eu quero fazer a inscrição para o vestibular e aí ela perguntou qual curso e aí eu parei qual curso eu não tinha sido preparada né principalmente para essa pergunta eu não estava preparada para essa pergunta né eu nunca tinha pensado aí ela me deu o manual do estudante daí eu peguei o manual do estudante que estava em cima de uma carteira e comecei a e aí eu dei de cara com o curso de nutrição e o nutrição tinha ali uma foto de uma cozinha e aí eu falei bom eu sei cozinhar e eu gosto de cozinhar eu vou fazer esse curso vou ser dona de um restaurante e pronto vai acabar essa história de se mandar embora então tinha três X que era para colocar três opções eu fiz X, 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 X nutrição, nutrição, nutrição e fui para casa né e daí eu falei agora eu preciso estudar para passar no vestibular vou fazer um cursinho não né eu tinha eu ó eu estava com 65 reais eu saí de lá da inscrição com 15 reais no bolso então eu não ia ter dinheiro e eu estava desempregada né e eu tinha me escrito no último dia o vestibular ia ser em janeiro e eu acho que era por ordem ali de outubro aquela data ali era mais ou menos ali por outubro e o vestibular ia ser em janeiro mais ou menos essas datas aí eu não me recordo das datas então eu fui para casa eu tinha três anos que eu tinha saído do ensino médio e eu falei agora eu preciso estudar como que é que eu vou fazer isso é então na época tinha o Telecurso 2000 que começava às 5 horas da manhã e eu passei a acordar todo dia às 5 horas da manhã e assisti o Telecurso 2000 eu assistia também aí tinha o Nossa Língua Portuguesa com o professor Pasquale e eu fui estudar Nossa Língua Portuguesa uma hora da tarde na TV Cultura e depois em seguida tinha logo um programa eu não lembro se era com ele eu acho que era com ele também que era sobre os livros de literatura que caiu no vestibular ele explicava o resumo e no vestibular tinha 20 perguntas de literatura eu gabaritei eu acertei todas graças ao programa graças ao programa e eu fui muito bem de redação eu fui muito bem de língua portuguesa as provas de exatas eu nem fiz eu não estudei exatas eu sou muito ruim de exatas então eu passei no vestibular garantindo as outras eu fui lá e ralei estudei as outras e fiz as outras só que daí André eu passei mas eu não tinha emprego e a faculdade custava 430 e alguma coisa 433 435 uma fortuna na época era uma fortuna na época então eu passei mas eu não pude fazer minha inscrição então esse ano eu não entrei na faculdade eu entrei na faculdade no ano anterior no ano depois ano seguinte é o seguinte no ano anterior no ano seguinte que daí eu tive que fazer todo o processo de novo daí eu trabalhei daí eu fui eu trabalhei como voluntária em programas que daí eu tinha eu ganhava uma gratificação eu fui trabalhar de babá daí eu fiz vários trabalhos vários trabalhos juntar dinheiro da família ajudar da minha tia ajudar da minha mãe ajudar pra ter os 400 e poucos reais e no primeiro mês no primeiro mês eu só tinha o dinheiro do primeiro mês eu trabalhei um ano pra ter o dinheiro do primeiro mês aí eu fiz de novo passei de novo o que era super difícil passar e na época era tão engraçado que era assim hoje eu olho e falo nossa que sensacional que foi aquilo mas na época na época era assim eu tinha que passar entendeu eu fiz eu estudei e eu tinha que passar era minha saída eu tinha que passar então eu fui lá fiz, passei fiz a inscrição e eu segui seis meses sem pagar a faculdade aí quando acabou a faculdade quando acabou os seis meses eu tinha uma dívida porque daí eu conseguia uma bolsa e a bolsa me pagava 50% eu fazia a faculdade de manhã na época só tinha de manhã então eu fazia a faculdade de manhã eu tinha a bolsa tarde não sobrava tempo pra eu ter um emprego pra pagar a outra metade bolsa era o que? tipo um estágio? era um estágio eu tinha que ficar lá e era no núcleo de educação popular então eu não tinha o que fazer eu tinha que ficar lá e não tinha dinheiro pra poder bancar o resto e quando eu conseguia alguma coisa extra era pra garantir o ônibus e garantir o dinheiro de eu comer fazer uma refeição de um salgado era o que eu comia na faculdade eu não comia comida na faculdade comida eu tinha quando eu voltava pra casa e daí eu chegava minha mãe tava com a janta preparada me esperando seis horas da tarde ela fazia era uma questão assim tipo não tenho filha não tem como vai lá se vira vai lá mamãe tá aqui arroz e vejão tem e teve época que eu levava marmita uma época que eu conseguia uma geladeira lá na faculdade tinha uma turma de pé rapado como eu que daí a gente conseguia colocar junto com os motoristas dos ônibus e a gente conseguia e levava marmita pra faculdade era a forma que eu tinha de comer na faculdade mas eu acabei indo fazer essa bolsa no núcleo de educação popular e eu acabei me apaixonando pela educação eu terminei a faculdade de nutrição e depois de sete anos que eu tinha terminado de pagar a minha bolsa eu fui eu fui trabalhar com educação oficialmente porque até então eu trabalhava nos projetos do Pronera do AlfaSol tudo que tinha educação de jovens e adultos eu trabalhava por conta desse lugar que eu fui que era o NEPEP lá na Unimep que era um núcleo de educação popular que eu aprendi a amar a educação e durante sete anos eu paguei a minha faculdade de nutrição quando eu terminei de pagar a minha faculdade de nutrição eu fui você se formou ficou mais um tempo pagando pagando sete anos pagando e aí quando eu terminei em setembro em outubro eu fiz o estibular pra pedagogia e daí eu tava fazendo pedagogia no primeiro ano de pedagogia no final em novembro em outubro que foi o meu aniversário a vida acontece em outubro pra mim tá gente em outubro era o meu aniversário minha amiga me deu um formulário pra poder fazer o mestrado e eu falei pra ela amiga parte de ser louca amiga sua louca eu tô eu não terminei a graduação ainda e aí ela falou assim não você já tem uma graduação você pode fazer mestrado em qualquer área na área de educação você foi e aí eu fui daí eu fui concorrer as vagas de que era super concorrido ali no mestrado e eu passei então durante os últimos os dois os dois anos de de nutrição na época eu fiz quatro anos de pedagogia três anos de pedagogia os dois últimos anos de pedagogia eu fiz junto o mestrado né então eu fiz o mestrado e eu concluí a faculdade de pedagogia em dezembro de 2010 em junho de 2010 foi a minha defesa do mestrado que legal em 2011 eu passei a ser oficialmente uma professora então eu fui professora de 2011 até 2019 porque daí eu passei em concurso a pessoa que não ia aprender tá gente eu gosto de contar isso porque era aquela pessoa que o médico tinha mandado parar de estudar essa história do médico me lembrou muito de um estudo que nesse estudo eles fizeram o seguinte entraram numa sala de aula e falaram pros professores essa aqui é a sala dos alunos fracos e aquela ali é a sala dos alunos fortes só que não existia nada disso era tudo a mesma coisa e aí o que aconteceu no final do ano a sala dos alunos fortes eles estavam com um desempenho muito maior por quê? porque os professores acreditavam neles então investiam muito mais neles e aí eles estavam com um desempenho muito maior do que a suposta sala dos alunos fracos e no outro estudo eles fizeram o inverso aí de fato pegaram alunos fracos e falaram esses alunos aqui tem um QI elevadíssimo e não tinham mas os professores acharam que sim então começaram a investir muito nesses alunos e ajudar e dar reforço e tal e os alunos que eram alunos regulares tiveram um desempenho muito maior então essa importância da gente acreditar e investir nas pessoas exatamente daí tá vendo como é a nossa mente eu ao longo da minha vida eu tive muitas pessoas acreditando em mim a começar pela minha mãe né então muitas pessoas falavam vai lá você consegue e eu sempre tive essa facilidade de acreditar no que as pessoas falavam o que eu era capaz de fazer e essa surdez né seletiva pra não acreditar no que as pessoas falavam que eu não era capaz de fazer né então toda vez que alguém fala vai lá você consegue eu vou lá e consigo isso pra mim virou meio que a minha marca assim né e assim ah mas você vai fazer graduação e vai fazer mestrado ao mesmo tempo vou porque a Márcia falou que tá tudo bem eu fazer né minha amiga eu acredito muito nela eu gosto muito dela e ela falou não vai lá se faz você consegue né e aí no final do mestrado eu tinha eu consegui bolsa do CNPq então eu era paga pra estudar então eu ficava em casa fazendo a pedagogia e fazendo o mestrado né então era uma época que eu falava que eu era rica né ah eu sou rica né porque eu fui em casa estudando é então era a minha era a minha profissão era a bolsa é pequenininha mas assim mas era pra mim é uma coisa que é raríssimo na vida de alguém poder parar só pra estudar sim e assim eu era uma pessoa que vivia com 360 reais por mês e que teve uma época que eu pagava 280 de FIES então ter uma bolsa de 1.200 mesmo pagando que daí culminou que eu tinha saído da casa dos meus pais mesmo pagando meu aluguel que eu dividia com uma outra pessoa mesmo pagando a faculdade porque a faculdade de pedagogia era paga ainda eu tinha ainda é assim conseguir pra mim conseguir pagar custear a minha vida era estar bem não era pra mim não é ter uma poupança pra mim não é ter dinheiro guardado pra mim não é ter dinheiro sobrando custear a minha vida ser responsável por mim já era pra mim já é ser rica pra mim já era ser rica e na época eu me denominava rica eu sou muito rica porque eu conseguia pagar a minha faculdade eu conseguia pagar o semestre ficar devendo um semestre pra Unimap gente Unimap me ama porque eu fiquei devendo de novo um semestre pro mestrado e na época o mestrado era 1.400 né eu fiquei chegou no final eu tava devendo 7 mil eu nunca tinha tido 7 mil na mão mas eu devia 7 mil pra faculdade no final eu fiz uma proposta e eu acho eu adoro estimular as pessoas a fazerem isso que é assim ó o que é que você quer fazer? vai e faça meus ex-alunos falam assim ai professora eu queria fazer tanto a pós-graduação toda tal mas ela custa 700 reais e eu só posso pagar 350 eu aé então você manda um e-mail lá pra faculdade e fala que você só pode pagar 350 e como é que você vai fazer com os outros 350 pede pra eles te darem um trabalho uma atividade e na maioria das vezes dá certo é porque uma atividade uma máxima que o pai de uma amiga me ensinou o pai da Giovana que é assim o não você já tem o não você já tem corra atrás do sim pode ser podia ser se a faculdade tivesse falado pra mim assim não a gente não pode pagar pra você a gente não pode não tem como você você tá devendo 7 mil e você não vai poder pagar nas vezes que você tá pedindo a gente vai dividir em 3 vezes em 3 vezes eu não podia eu podia pagar em 20 vezes né a Unimep poderia dizer não aí eu ia ter que buscar uma outra saída eu poderia sair do mestrado sim mas antes eu tenho que testar todas as as o que eu tenho que fazer quais são as estratégias tem algum jeito não não tem nenhum jeito qual é o jeito que tem tem um jeito tá você vai ter que sair você vai ter que trabalhar dois anos e voltar pra fazer ok ok qual é o jeito que jeito que você vai arrumar pra fazer né e a coisa com emagrecimento também eu queria entrar numa máquina e sair de lá com 60 quilos a menos não foi possível foi possível emagrecer 62 anos eu queria te perguntar uma outra coisa aqui pra gente fechar que a gente já tá aqui mais de uma hora senão o pessoal nem consegue assistir eu queria te perguntar pra fechar você tem uma história aí de superação em que você comia arroz com feijão quando comia se não era um salgado e hoje você trabalha com emagrecimento dá umas dicas porque assim assim como nós temos clientes que tem mundos e fundos pra gastar e se você falar ó, você vai ter que comprar o cogumelo do Himalaia não sei o que lá que um grama custa mil reais ele compra mas ao mesmo tempo temos clientes que vivem ali apertadíssimos na conta e também querem emagrecer de forma saudável ficarem saudáveis se sentirem bem respeitarem a sua cultura terem prazer de comer então quais são as dicas que a gente pode dar assim olha, quero emagrecer tô começando o ano com a corda do pescoço não tem dinheiro sobrando mas eu quero estar melhor nesse ano como é que eu faço pra cuidar de mim? cesta básica eu adoro pensar na cesta básica se você quer emagrecer os alimentos que você precisa estão na sua cesta básica tá? comer comida você não precisa reduzir o volume da comida que você vai comer você precisa comer melhor e pra comer melhor você tem que tirar o dedinho do telefone parar de pedir comida até porque se a questão é o valor pedir comida te deixa com menos dinheiro então assim assuma o fato de que você é uma pessoa adulta e você vai precisar mudar os seus gostos né? se você não gosta de salada você vai precisar gostar de salada e aí assim quantos tipos de folha verde existe na horta? então você não precisa comer couve você não precisa comer alface você pode comer um outro e você precisa se dar o direito de experimentar e passar a gostar porque assim a gente muda e os nossos gostos também mudam mas a gente precisa dar a chance pra mudar e olha que interessante isso que você falou né? a maioria das pessoas por exemplo dos jovens quando experimenta cerveja não gosta não gosta acha amargo acha horrível não gosta mas continua tomando cerveja até gostar até gostar aí come sushi não gosta mas aí continua comendo comendo até gostar então a gente pode fazer isso com outros alimentos também e existem preparações e aí assim existem temperos e existem ervas e existem especiarias então assim experimenta uma coisa que eu acho que é muito sensacional pra quem quer emagrecer é a pessoa cozinhar o próprio alimento preparar o próprio alimento então se você sabe cozinhar ou se você tem disposição pra aprender você já está em vantagem agora se você não sabe você precisa contar com ajuda então trate bem quem cozinha pra você trate bem quem cozinha pra você e ó ah mas aí eu como eu não posso eu como fora eu como a comida da firma gente a comida da firma a comida da tua empresa é cesta básica é saladas são verduras são frutas é arroz com feijão então olha para o que você tem no teu prato porque assim eu também não faço recomendação na minha prática nutricional eu não entrego o cardápio na mão das pessoas eu não falo pra pessoa que ela tem que comer o queijo x o queijo y pra emagrecer eu não falo pra ela que elas tem que comer o negócio do piru pra emagrecer eu falo pra elas que elas tem que comer frutas verduras legumes grãos vegetais né então uma das dicas que eu dou sempre é aumente coloque um pratinho a mais do teu lado ah mas eu já como alface quantas folhas ah mas eu já como salada qual é a quantia de salada aumente a quantidade de salada e coma comida gostosa tempere bem traga sabor pro teu prato né porque quando você come a gente tem muita questão de comer por prazer né e já aconteceu comigo é um negócio que acontece vira e mexe acontece comigo que eu como qualquer coisa e aí não alimento o meu prazer e daí logo em seguida eu tô com sensação de coisa nova então quando eu como algo gostoso a minha sensação não a fome tá gente é diferente o fome de sensação de fome a minha sensação de fome demora muito pra aparecer quando eu sento na minha mesa e como uma coisa gostosa né e assim você pode fazer experimentos você pode comer comidas diferentes mas você pode comer arroz com feijão e aí diferenciar de vez em quando ter uma lentilha de vez em quando ter um grão de bico de vez em quando ter uma ervilha né e aí se nada disso é possível fique com a cesta básica é super possível emagrecer inclusive essa coisa de cesta básica foi uma cliente que falou ela falou assim eu gosto de você porque com você eu tô emagreciando comendo cesta básica senta a mesa mastiga né você precisa comer de novo então é a sexta básica é o arroz com feijão mas quanto de arroz com feijão você precisa? precisa comer aquele prato assim? você tem esse nível de atividade física pra estar comendo esse prato assim? exato exato a conexão consigo mesmo vai te dizer o quanto você tem que comer né eu costumo uma das coisas que eu costumo orientar que é assim a pessoa comia 20 colheres de arroz aí ela quer emagrecer hoje ela acorda hoje falando ai hoje é segunda-feira vou começar uma dieta né já não gosto da questão de começar uma dieta aí ela quer comer duas colheres de arroz se sentir satisfeita não vai diminua gradativamente vai colocando vai trocando vai colocando aumentando os legumes aumentando os vegetais diminuindo um pouquinho a quantia do arroz com feijão mas coma o teu arroz com feijão não faz sentido você emagrecer tirando o arroz com feijão porque é dieta restritiva chega no final você que gosta de arroz com feijão sei lá você tropeça numa panela de arroz com feijão come tudo e perde tudo que você tinha então aceita que é devagar é um passinho de cada vez e muda aceita mudar os seus gostos aceite mudar receba essa mudança e nutra o teu corpo o corpo nutrido ele ajuda você emagrecer com certeza ajuda tudo não é ajuda tudo um pedreiro bem nutrido vai ser o melhor pedreiro do que um pedreiro mal nutrido com certeza com certeza bem nutrido a gente não tá falando do pedreiro super gordo mas é um pedreiro bem nutrido que tem energia que tem vitalidade exato que tem ali né arroz feijão vegetais frutas água tudo na proporção certa para o corpo dele água gente tem muita gente que não emagrece porque não bebe água tem que beber água e quando e daí assim a pergunta como o Ozia Andréia vocês são nutricionistas como que eu sei qual é a proporção do alimento que faz bem pra mim você vai saber com a auto-observação você vai saber sentando a mesa olhando pro seu prato comendo devagar saboreando o alimento e falando assim olha agora já deu e aí você para porque você sabe quem é você aí você sabendo quem é você você sabe a quantidade de comida que você vai comer exato e fechando né voltando lá pra primeira coisinha que a gente falou qual o papel da comida na sua vida porque se a comida tá servindo ali pra tapar um buraco e é por isso que você não para de comer o que que vai entrar no lugar então dessa comida o que que tá faltando ali pra tapar esse buraco que não precisa ser um monte de calorias exato e aí descobre né vai descobrir outras coisas pra fazer meu querido minha querida é é difícil né porque isso pode mexer com casamento isso pode mexer com um monte de coisa é difícil mas tem que é não não é fácil não é e nunca será não é e nunca será então você pode descobrir que você realmente precisa mudar de emprego e daí você tá afim né porque às vezes você eu troquei né eu até o ano passado eu era eu era eu era professora eu era professora concursada bonitinha ali no serviço público e aí eu descobri que eu não tava tão feliz que eu era mais feliz sendo nutricionista e eu saí da escola planejadamente porque pra mim foi importante ser planejado tem gente que vai lá impossivamente faz dar certo mas qual que é o seu jeito você sabe qual que é o seu jeito então fechando é assim ó se você não sabe como procure ajuda exatamente procure ajuda e seja muito amoroso e tenha todo mundo um 2021 muito maravilhoso muito bom não é cheio de saúde onde que as pessoas te encontram as pessoas me encontram ali no instagram né no ozessantana nutricionista as pessoas me encontram no face também tem uma página profissional lá e pelas mídias eu estou sempre em algum lugar assim mas mandou mensagem pra mim lá no instagram eu respondo o site também né ozessantana.com.br isso no site também meu site tá paradinho agora porque ele tá passando por reformulação mas já já ele volta ozessantana nutricionista.com muito bom ó Zara muito obrigada adorei falar com você foi um enorme prazer tê-la aqui conosco vamos ver se a gente repete em algum momento ai vamos eu adoro muito obrigada um ótimo ano um beijo